Alô, boa a todos, pessoal. Deja uma muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um directo das nossas Aromáticas Vivas. O directo mais aromático e mais saboroso de todo o sempre. Boa noite, alegria. Boa noite para si. Boa noite para toda a maltinha que começa a entrarem desse lado. Já está na hora do bairro-arico. Está na altura dos santos populares e há que começar a dançar como coisa boa. Desde lá deixem-me começar a dar uma boa noite à Vídea, à Ana, à Conceição, à Cristina Silva, ao Viveira Andrade, à Andrade Pinheiro, Carneiro, à nossa Conceição Calhau, à Conceição Martins, à M de Fátima, à Manuela, à Alexandrina, ao Kika Ramalho, à Kika Angola, à Kika Caldeira e a tantos outros seguidores que estão desse lado. À nossa Kitchen, com certeza que sim, Kitchen da Kids, à Vídea, à Paula Fidalgo e toda a outra maltinha. Sejam bem-vindos ao Direto dos Santos Populares e já cheirem a manjerico no ar e já temos aqui assim muitas aromáticas vivas. Assim a dar a dar este Direto Magnífico das nossas aromáticas vivas. Há salsa, há cebolinha, há manjericão, há hortemaco, a entrada, há tomilho do bom, há flores comestíveis, há micro arrebentos, há de tudo e mais alguma coisa para o menino e para a menina e também para si. Com certeza que sim, com certeza que sim, há para toda a gente do melhor que há. E vocês perguntam-me assim, ai Chefe Fábio, depois do Santo António em Lisboa e já celebram São Pedro em Alcochete e para tantas outras zonas do nosso país e o São João no Porto, o que é que vai ser hoje? Hoje vai ser em modo Santos Populares. Com certeza que sim. Então, o que é que eu pensei hoje? É verdade, é um dia antes do São João e temos que ter, São João é amanhã e temos que ter a bela da sardinha. Eu pensei assim, podia ser a sardinha fresca, mas eu também gosto muito aqui assim da nossa conserva e da nossa indústria conserveira portuguesa. Sardinhas em azeite para a menina e para a menina. Ai, que tão boas sardinhas. Que bela sardinhada, diz a Maria Consenção. Há que ser bom e há que meter o manjerico também lá para dentro do sítio, que quando é com São João tudo fica mais saboroso e tudo fica mais aromático. Então, hoje decidi fazer uma receita que vocês vão ficar maravilhados. Um delicioso arroz de sardinha com manjerico, com coentrada, um arroz de sardinha e pimentos. Adoro o belo do pimento, adoro aqui assim, é vermelho, é verde, adoro tudo isto e adoro os santos populares. Haja alegria, haja cor, haja satisfação e haja muita alegria. Bailarico no ar, com música a saltitar e com tudo aquilo a que nós merecemos. Para o nosso arroz de sardinha e pimentos vamos precisar de, aqui assim, duas batinhas sardinhas bem gostosas e saborosas. Um belo copinho de arroz de caroíno, pimentos, um bocadinho de polpa de tomate, mas também aqui assim os meus tomatinhos bem maduros e bem frescos. Azeite do melhor que há, depois vamos precisar das nossas aromáticas bem vivas. Ai, estão bem vivas, estão bem vivinhas e do olho ligeiro, aqui assim do nosso vasinho, o belo do manjerico. Ai, não que não é bom. Vamos precisar também, aqui assim, de um pedacinho de ortebã e também de um toquezinho de coentros. Não nos podemos esquecer que também podemos juntar, aqui assim, como quem não quer a coisa, a nossa folhinha de ouro, tão boa, tão portuguesa e tão gostosa. Não nos vamos esquecer que também podemos jogar pelo saudável e adicionar um toquezinho só de alho francês, alho francês eu fosse, para ficar tudo ainda mais saboroso e entrar tudo com mais sabor. A minha amizazinha já diz, bota a erva lá para dentro, faz gostoso e eu vou botar muita ervinha. E a minha fotos com viagem diz que há amanhã sardinha em Viseu. Ah, que comece sardinha em todo o lado do mundo, em toda a terra e em todo lugar. E viva os nossos belos santos populares, viva esta bela fecharola. Então, em primeiro lugar, vamos começar a fazer das boas e a explicar como é que podemos potencializar o sabor dos nossos pratos. Reduzindo a quantidade de sal e sendo mais sustentável, podemos ir buscar aqui assim, uma folhinha de ouro, assim, para o nosso caldo aromático. Podemos ir buscar também aqui assim, um bocadinho, olha, vejam só, a nossa hortuãzinha, isso nos levará os estalos do meio. Aqui assim para dentro também, pote de caldo aromático. Podemos ir buscar as casquinhas da cebola e vamos fazer um delicioso caldo aromático, com todo aquele sabor a que nós merecemos. Ai, não que não é. O caldo aromático é a base de qualquer preparado, é a base de qualquer cozinhado. E nós sempre fazemos um bom caldo aromático e estamos a ser mais sustentáveis na nossa abordagem para com a cozinha e com a ouvida. Eu tenho grande orgulho em ser embaixador das nossas aromáticas vivas e destas nossas ervinhas aromáticas de vaso, que nos chegam a todo o lado do mundo, bem gostosas e bem deliciosas. E nunca se esqueçam que as nossas aromáticas vivas de Viana do Castelo são uma empresa que tem vários projetos na área social, claro que sim, desde o apoio à mão de obra com deficiência, desde projetos de inclusão, desde acima de tudo projetos em torno da sustentabilidade e em torno da saúde e alimentação. E claro que este caldo aromático é bastante sustentável e faz todo o sentido na nossa vida. E a minha pava diz que já tinha saudades, tinha saudades de ver o chefe a cozinhar com o alho francês. Oh pavinha, alho francês eu fosse, alho francês da vida, alho francês do coração. Fazemos aqui assim o nosso caldo aromático das boas, com as ervinhas aromáticas, com tudo a que nós merecemos. E já agora, já que estamos a trabalhar com o alho francês, pegamos aqui na raizinha do alho francês, que em vez de deitar fora, metemos aqui assim também para dentro o nosso caldo aromático. Pegamos aqui assim, nesta parte mais velha e farfalhuda do nosso alho francês também, e botamos aqui assim para dentro o nosso caldo aromático, e vamos fazendo das boas. Vamos fazendo aqui assim bem gostoso, à maneira portuguesa, que é aquela maneira que eu sei cozinhar. Bora lá aqui assim, colocar bem gostoso. Há tomilho, há hortemaco, a entrada, há tudo para o menino e para a menina. Bora lá fazer gostoso, com certeza que sim. Após o nosso caldo começar a levantar a fervura, começar a ficar bem saboroso, está na altura de começarmos a fazer assim a nossa mise en place. Oh, queres que seja lá mise en place? Nunca confundam a mise en place com a mise en scène, mas a nossa mise en place é exatamente aqui assim, o preparar tudo e bem gostoso, pouca e bem. Vamos então assim, colocar o azeite, neste caso a minha sardinha é azeite, vou colocar aqui assim o azeitezinho da nossa sardinha aqui assim para dentro, e além das ervas aromáticas entrarem na base, ainda podemos colocar aqui na base também do nosso surgido. Folha de ouro, folhinhas de hortelã cá para dentro, um bocadinho assim também, como quem não quer a coisa do nosso manjerico, e ainda aqui assim um bocadinho de coentros. E estão aqui assim a perguntar, porque é que aproveitaste as raízes do agro francês? Porque são bastante aromáticas e vão dar aqui assim um belo caldo. Com certeza que sim, desde que seja tudo bem amavadinho. Ah, malta, quando está tudo bem amavadinho, até vai lá para dentro tudo com mais amor e carinho. Por isso, nunca se esqueçam que é nos santos populares também que temos que ter sempre a nossa erva e o nosso manjerico bem no ponto, para o que der e vier. Ai, com certeza que sim. Então, abrimos aqui assim as nossas belas sardinhas e colocamos aqui assim o nosso azeitezinho da conserva cá para dentro, tão bom e tão gostoso assim. De seguida, vimos pegar na cebola, além dos coentros, do manjerico e disto tudo que eu já coloquei cá para dentro, quem quiser pode colocar para ter mais alho. Vimos pegar aqui assim a nossa cebolinha e vamos cortar a cebola em pequenos pedaços. Esquerda, direita, acima, para baixo, para um lado e para o outro. Cortamos assim a nossa bela cebolinha toda, até ficar bem, bem, bem no ponto loucura, bem, bem, bem no ponto perfeição. Bota a cebola cá para dentro, bota com amor, bota com carinho, bota com loucura e vamos fazer assim a magia a acontecer, a cebolinha a puxar. Enquanto a cebola puxa, vamos buscar o nosso pimentazinho. Quem quiser bota do verde, quem quiser bota do vermelho, porque não há pimenta azul, mas ao contrário, também podem botar lá para dentro e podemos colocar 30 por uma linha, assim, para dentro da nossa bela, aqui assim, do nosso bela arrozinho de sardinha. Agora, aqui assim, com estes belos pimentos cortadinhos e a minha Jasmine diz, alecrim, ah, alecrim, Jasmine, alecrim, diz que, olá, em casa também comem o manjerico, hoje lá em casa também comem o manjerico. Há que comer o manjerico, sim, senhora, Yasmin. Tenha cuidado a comer o manjerico, porque isto nunca se sabe. Bem, onde é que anda o nosso Artur? Anda aí o nosso Artur ou não? Ô Artur, andas de férias? Ô Artur, ô Artur, onde é que andas tu, malta? Eu estou-me aqui assim a meter, mas olhem, sabem o que é que um dia destes eu tenho que fazer? Um dia destes temos que fazer um direct de cozinha com diferentes elementos da equipa das nossas aromáticas vivas. Cada um deles partilhar a sua receita. Eu já ensinei várias vezes, através de Kim Buildings, a equipa a usar diferentes ervas aromáticas e especiarias na sua cozinha, mas, porque não, um dia destes convidar-te a virem cá cozinhar comigo, assim, os diferentes elementos da equipa. Ah, pois é, assim vocês vão conhecendo as pessoas também que dão rosto às nossas aromáticas vivas no dia-a-dia. Pois é, pois bem. Malta, e vocês já sabem que todos vocês no nosso dia-a-dia cozinham com estas belas ervas aromáticas bem boas e bem gostosas e nunca se esqueçam, sempre cozinharem com ervas aromáticas aqui as nossas ervinhas aromáticas nas aromáticas vivas e identifiquem as nossas aromáticas vivas e partilhem também nas stories a fotografia do vosso prato identificando as nossas aromáticas vivas. Pois é uma empresa bem portuguesa, bem nacional de Viana do Castelo e das melhores empresas do mundo. Vocês também já sabem que, quem quiser também, precisam de uma erva aromática, claro, pode ir ao supermercado ou ao mercado das nossas aromáticas vivas e comprar assim. Mas também existe, neste caso, que é o mercado online que se chama Loja Online das Nossas Aromáticas Vivas em que pode encontrar hortelã nadal, hortelã normal, hortelã chocolate, hortelã maçã, hortelã banana, hortelã com chinchina, hortelã da China, hortelã de Portugal, hortelã de Marte, hortelã de Júpiter, hortelã das diferentes partes do planeta e da galáxia nas nossas aromáticas vivas. Com certeza que sim, pode encontrar diferentes ervas aromáticas na loja online e fazer-a das boas. Por isso, já sabem, vão à loja online, não seja marreta, vão à loja online já de momento, vão lá ver das boas e podem usar o código BERNARDINO15 e ter um grande desconto, com certeza que sim. Bem, então, estamos a puxar a nossa cebolazinha, o nosso pimenta, fazer assim, um belo esturgido e vamos colocar já, já, já na base, assim, como quem não quer a coisa, um pedacinho de sardinha. Esta sardinha vai-se fazer na base e vai, desde já, libertar um enorme gosto para o nosso preparado. Ai, se eu gosto de cozinhar sardinha, adoro cozinhar aqui, assim, a bela da sardinha, a sardinha a puxar, o arroz a ficar bem bom e bota aqui, assim, um arrozinho cá para dentro. Bota um arrozinho cá para dentro a puxar. Vocês já sabem que o arroz, bem português e bem gostoso, é o arroz caroíno e é o melhor arrozinho do mundo, com certeza que sim. Arroz caroíno, caroíno é a marca, é a variedade de arroz e que é rico em goma. Esta goma que vai dar, assim, aquele arroz bem caldoço. Quando fazemos um arrozinho, a pensar nos santos populares, aqui, assim, um belo arroz de sardinha, não há nada melhor do que ter, aqui, assim, também, um arroz tão português e nunca esqueçamos a questão da economia circular, do produto local e sazonal e fazer das boas com o nosso arroz é sempre do melhor que há. Agora, pegamos nisto tudo e vamos colocar, assim, o nosso caldo aromático, também com as nossas aromáticas vivas, cá para dentro, a cozer o nosso arrozinho. Vamos começar a cozer o arroz e vocês dizem assim, então o chefe não me deu a água para o arroz. O chefe mede. Eu meço 30 por uma linha, mas também vos digo uma coisa. Há coisas que, por mais que a gente meça, uma pessoa, a fazer um bom arroz, às vezes tem que sentir. Tem que fazer o arroz com aquele sentimento, com aquela emoção. Temos que fazer um arroz para ficar bem gostoso. Temos que meter, às vezes, ervas aromáticas à desgarrada. Pegar aqui, assim, a nossa coentrada. Tirar a coentrada, aqui, assim, disto tudo. Regar as ervinhas por baixo, não se esqueçam. E depois pegar, aqui, assim, num bolo, num belo molho de coentros, à boa maneira portuguesa. E sintam só. Cortar, aqui, assim, os nossos coentrosinhos todos, bem gostosos e bem deliciosos, cá para dentro. Vejam, assim, rasgados à mão. Aqui, assim, os belos dos coentros, a darem corpo, estrutura, rebostez à nossa receita. Ah, e está a dizer, então, e o manjerico? Também pegamos, aqui, assim, no manjerico. Além de colocar no refogado, também colocamos a meio da cozura, aqui, assim, para dentro. E um belo arroz, é como a minha avózinha fazia. É, assim, com as ervinhas todas a boiar, com tudo isto a ficar, assim, bem gostoso e bem delicioso. E, assim, sim, temos um arroz daqueles que é mesmo da melhor coisa da vida, da melhor coisa do universo. Fica, assim, um arrozinho galáctico. Sintam só que, assim, estas ervinhas aromáticas, todas vocês até são de passar da cabeça. Vou-vos mostrar. Mamma mia! Mamma bela! Sintam só que, assim, estas ervinhas todas a serem envolvidas no nosso arroz. Ai, que coisa boa! Que coisa gostosa desta vida! Os pimentos a sardinha a desfazer-se, o arroz a começar a abrir, não se avivem! Ó, malta! Não vale a pena darem dentadas no telemóvel. Vão à voz online que compram ervinhas bem boas e bem gostosas das nossas aromáticas vivas. Bem, assim, sim! Assim, sim! E continuamos aqui, assim, a fazer das boas. Matemos isto aqui a voltar e já temos aqui a nossa nandinha. Ó, nandacasinhas! Ó, minha nandinha da vida! Que maravilha de arroz este! Que coisa tão boa e tão gostosa! Que melhor arrozinho do mundo! Bem, então, deixem-me explicar porquê é que eu gosto de utilizar ervas aromáticas em vários momentos. Claro, estamos aqui num direto das nossas aromáticas vivas e eu gosto de utilizar as ervas aromáticas num caldo que liberta o sabor para o caldo. Gosto de usar logo no refogado para libertar também componente de estrutura. A meio... E eu gosto de usar estas ervas aromáticas a meio para ficarem mesmo assim cozidinhas e nós temos a textura da erva aromática. E depois ainda vou guardar ervas aromáticas para colocar no final não por causa da componente do sabor mas por causa da componente olfativa e do aroma. Conforme a própria Noma indica, a erva aromática é responsável pelo aroma que é um gelo intestinal sensorial. Muitas das vezes nós focamos somente no sabor. O sabor é sentido ao nível do paladar na cavidade oral, na boca em que temos o sabor doce, ácido salgado, amargo e ainda o do umami que é o do glutamate monossódeo da comida oriental mas os sentidos não é só o sabor. Temos a visão, temos a audição também as sensações sinestésicas temos o olfato. No fundo, há muito. Quando nós falamos de um bom prato podemos fazer um jogo de cores, de aromas, de temperaturas, de sabores de maneira a fazer sobressair a riqueza deste nosso elemento de hoje a nossa bela sardinha. Haja sardinha da boa haja sardinha da gostosa e acima de tudo haja estes belos ingredientes que fazem o nosso coração palpitar. Todos nós somos portugueses todos nós gostamos de uma boa festa e temos aqui assim já o nosso Luís Paz a entrar aqui assim hoje no nosso yeto das nossas... Oh, o nosso Luís Paz está bastante famoso nas nossas aromáticas vivas com certeza que sim é um grande orgulho para também ter aqui assim o nosso Luís Paz que é colega de profissão também de cozinha estar aqui assim connosco e o nosso Luís Paz está a dizer que costuma utilizar bastante as nossas aromáticas vivas na sua casa e na sua vida que a sua própria esposa tem várias aromáticas vivas nas nossas aromáticas plantadas e que faz 30 por uma vinha e que também utiliza no seu dia-a-dia as ervas aromáticas do seu restaurante. Muito obrigado Luís Paz. A nossa Conceição Martins diz que desde que conheceu através das nossas aromáticas vivas diferentes tipos de poejo de hortelã que nunca mais foi a mesma é isso mesmo. A nossa Lídia diz que gosta de utilizar segurelha das nossas aromáticas vivas e o tomilho normal e o tomilho limão para fazer o seu cabrito é isso mesmo. A nossa Ana Carvalho diz que não dispensa uns belos orégãos frescos das nossas aromáticas vivas para fazer uns caracóis de algarvia. Um muito obrigado pela sua partilha também Ana Carvalho. A nossa Filmena diz que gosta de fazer ovos estrelados com salsa picada e belas omeletos também com a salsinha picada. Fica também bem bom Filmena. Com certeza que sim nós conseguimos fazer belas e deliciosas receitas com as nossas ervinhas aromáticas todas. Bem, tem que ter aqui assim o cuidado de irmos sempre o nosso tacho para o nosso arroz não pegar no fundo mas ir libertando também o seu sabor e o seu aroma vamos colocando aqui assim para dentro vejam só das boas o caldinho aromático todo para eles ficarem assim mais saborosos e ficar aqui assim com o melhor sabor. Temos a minha Manuela diz que gosta que usa e abusa as diferentes ervas aromáticas é isso mesmo e a minha Isabel Bravo ó a minha Isabelinha que nos vê de ai que nos vê da Holanda ainda ontem foi com a nossa Isabel e a nossa Isabel Bravo que nos vê da Holanda diz sempre que vem a Portugal cozinha com as ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas é assim mesmo ai minha Isabelinha isto não é a melhor coisa do mundo do que termos aqui assim a nossa mega família toda online seja em que página for isto é que é muito importante bem eu fico muito contente claro que eu hoje estou aqui nesta página das nossas aromáticas vivas claro que sim eu também faço os meus diretos com certeza que sim há 9 horas na minha página pessoal Chef Underscore Fábio Bernardino mas sempre que eu digo que venho aqui fazer um direto é sem sombra dúvida um grande orgulho ter esta nossa família toda aqui a Paparocas da Avó a Confeitorial do Porto a Filmena o Ispaz a Anabela a Mónica a nossa Ana Doces também a Ligia a Bídia temos a nossa Patroupada Sousa temos aqui assim a Fiomena também o Pedro temos toda a gente o Sr. João o Sr. Gerbalino o Oscar Alho o Adolfo Dias temos a nossa família aqui assim toda reunida isto é sem sombra nossa Tatazinha não esquecendo ah o Ligia também claro que já lhe disse o seu nome já disse o nome toda a gente a minha Carlinha 045 também bem temos todos aqui assim lado a lado isto sem sombra dúvida é um grupo muito unido e muito coeso pois com certeza já ai é lá vocês estão a dizer ao chefe bota a sardinha vai eu boto a sardinha vou aqui assim também botando a nossa sardinha em diferentes momentos da nossa receita para ela por um lado se ir desfazendo por outro lado aqui assim também ficar assim bem saborosinha aqui a nossa sardinha com as diferentes texturas a dar tudo e agora nesta fase a meio da receita ainda vamos colocar assim a nossa poupinha de tomate cá para dentro ai é uma poupa de tomate bem boa e bem gostosa adoro colocar aqui a nossa poupinha agora para não desperdiçar nada já é como a avózinha fazia aproveitar tudo ao máximo colocar para ver o exemplo diz uma pessoa não pode desperdiçar pitada e vamos metendo o nosso arrozinho a cozer porque é que eu gosto de um prato caldoço um prato caldoço e esta comida de panela também é comida de festividade muito ligado também aos santos populares mas acima de tudo tem uma particularidade da ideia de saciedade da ideia de aconchego e como a pessoa precisa andar nos santos populares na FAI onde é que anda nos santos populares anda na má vida com certeza que sim podemos admitir que as pessoas andam no bailarico toda a noite e a pessoa consegue fazer das boas falta aí um piripirizinho vou já buscar aqui um piripirizinho só para pôr aqui assim um piripirizinho já moído ai pois falta ó videozinha vou só colocar então um piripirizão só para puxar aqui assim uma maior relustejo ai que coisa boa que coisa gostosa desta vida bem isto aqui é do melhor que há o nosso arroz vai começar a libertar sabor a sardinha ó patanisca afasta-te bem a minha patanisca começa a ver ervas aromáticas fica noida a minha patanisca adora sardinhas ervas aromáticas adora isto tudo e agora enquanto o nosso arrozinho vai puxando esquerda a direita ainda vou pegar aqui assim o meu belo tomate quem quiser pode pôr um par de tomates quem quiser pôr se os tomates forem grandes basta apenas um tomatinho e vamos buscar aqui assim um belo tomatinho então aqui assim mais legumes também para dentro da nossa receita os tomates acabam de ser bem bons e bem saborosos adoro colocar estes belos tomates cá para dentro mas acima de tudo sempre que nós fazemos estas combinações com os tomates com é pá com estes ingredientes tão portugueses também estamos a dar estrutura sabor estamos a dar identidade às nossas receitas estamos a dar corpo e alma no fundo estamos a cozinhar aquilo que é português e que é nosso a cozinhar com legumes e a fazer justo também à nossa roda da alimentação da dieta mediterrânica nunca nos vamos esquecer que a nossa gastronomia portuguesa sofre uma influência do Atlântico claro que sim sofre uma influência por um lado da cozinha marroquina também uma influência da cozinha do norte uma influência dos povos do norte mas acima de tudo é caracterizada pela dieta mediterrânica o consumo de ingredientes frescos de ervas aromáticas em substituição do sal no fundo uma cozinha com identidade com património com requintos com valores do ponto de vista gastronómico e que faz sentido em qualquer época do ano em qualquer altura em qualquer lugar é o mesmo caso para dizer que esta nossa cozinha portuguesa dá jus e mote à campanha das nossas aromáticas vivas de no fundo reduzir a quantidade de sal e termos mais ervas aromáticas mais sabor e muito mais saúde para a nossa vida são estas ervas aromáticas que fazem a magia acontecer são estas ervas aromáticas que fazem o nosso coração palpitar a vários momentos e no fundo são estas mesmas ervas aromáticas que dão assim hoje neste caso identidade a este meu bel prato sintam só assim o arroz a ser bem mexido a ficar bem caldoso a termos esta experiência de sabores de paladar a fazermos assim a magia acontecer com o arroz já começar a abrir estas ervinhas aromáticas a ficarem bem boas e bem gostosas vejam só se isto não é a nossa cozinha portuguesa e também nos faz bem faz-nos bem sim senhora faz-nos bem comer esta nossa cozinha que tem identidade que tem memória que tem tradição faz-nos bem comer esta cozinha com este arrozinho assim tão caldoso tão gostoso sintam só isto aqui assim estão a sentir este belo arrozinho ou não? nota isto está mesmo de salivar está de comer e de chorar por mais o caldo vai evaporando o arroz vai abrindo e este prato fica tão melhor às vezes quando passar assim uns dois minutinhos depois de cozer tapar a panela e digo-vos uma coisa o primeiro prato que nós comemos é bom mas o segundo a repetir ainda é melhor que o arroz vai apurando e o meu Luís o nosso seguidor que aí está descevado o Luís o Luís pergunta porquê que colocas o tomate mais no fim da receita então é assim uma vez que há lá de usar aqui a polpa de tomate eu gosto de colocar o tomate mais assim na parte meio da receita mais a meio para o final porquê? há quem gosta de colocar logo no refogado e eu digo também pode ser que sim mas às vezes eu gosto de dar textura dos ingredientes do tomate dos pimentos e até vos vou dizer mesmo e até mesmo uma textura do nosso arroz francês agora o que é que isto significa? que eu posso dar nestes nossos ingredientes e ao colocar nesta parte mais assim para o final vamos conseguir dar textura e esta textura destes ingredientes também vão fazer como estivermos a comer sentirmos ai assim uns pedacinhos lá de francês vão-nos fazer permitir sentir ai assim uns pedacinhos de tomate assim uns pedacinhos dos diferentes ingredientes que dão nome e alma e corpo a esta nossa receita claro que muitas das vezes há quem gosta de colocar todos estes ingredientes logo no início eu cá gosto de colocá-los às vezes mais para o final para dar textura muitas das vezes a alimentação também tem que ter textura a textura é fundamental na nossa cozinha e porque é que a textura é importante a textura é importante porque de alguma maneira ou termos assim uma boa textura cá para dentro ou termos assim estes belos ingredientes conseguimos também mastigar e a mastigação também dá-nos ideia de saciedade no nosso dia a dia ou seja não devemos consumir os ingredientes também demasiado passados ou demasiado triturados temos tanta textura para ter corpo e alma em todos os nossos pratos agora temos aqui assim o nosso alhinho francês a entrar alho francês eu fosse para dentro da nossa receita aqui o nosso arrozinho já 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 a namorar ele vai apurando vai ficando assim bem caldoso vai ficando assim bem saboroso vai neste caso o picantezinho a trabalhar com o sabor dos coentros a frescura do ortoã e o toque intenso do nosso majerico assim temos tudo para fazer bem gostoso vocês já sabem quem está a ver assim este cozinhado com estas ervinhas aromáticas todas com a folha de loura o ortoã o majerico pensa assim ó chefe você colocou tantas ervas aromáticas para dentro de um prato sim não há nenhuma regra para só colocarmos uma às vezes a combinação perfeita está na imunia e na junção das diferentes ervas aromáticas dentro de um prato claro que sim não são todas iguais e são todas boas por isso há que cozinhar usar e abusar destas nossas ervinhas aromáticas bem boas e bem gostosas o nosso arroz já está quase todo aberto vejam só há o caldozinho que foi evaporando o arrozinho que foi abrindo assim entre as texturas da sardinha a mistura destas nossas ervas aromáticas já quase podemos dizer que os santos populares estão aqui é verdade e quando o Santo António já se acabou o São Pedro está a chegar e o São João é já amanhã por isso há que fazer das boas vou aqui sim provar o nosso arrozinho que são servidos ou não abra-me a boquinha quer provar ou não deixa-me superar estou a superar estou hummm hummm está bom 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 demais hummm eu nem sei o que é que vos diga isto está mesmo assim às mil maravilhas eu nem sei se devemos servir na panela se devemos empratar se devemos fazer de 30 para uma linha eu até vou buscar um pratinho mas isto está mesmo bom 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 demais assim o nosso arrozinho estas nossas ervinhas o caldo a apurar estas coisas todas a ficarem fantásticas e formosas aqui baixamos o lume ou desligamos e vamos empratar ai que coisa boa 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 ai que assim Mariolete ai Maria Caudete vamos aqui assim buscar um pratinho bem bom e bem gostoso e assim à moda portuguesa empratamos tudo isto à moda portuguesa vamos buscar uma colherzinha e vamos colocando tudo isto cá para dentro desta maneira pedacinho a pedacinho essência a essência vamos fazendo a magia acontecer com o nosso arroz tão belo tão gostoso tão aromático com pimentos com ervinhas boas e gostosas e acima de tudo com a nossa sardinha também por cima ai que coisa boa haja sardinha na boa haja aqui assim santos populares haja alegria na mesa e haja estes sabores tão autênticos tão nossos e tão únicos pegamos nisto tudo como quem não quer a coisa cruzamos uma sardinha ao lado da outra damos-lhe mais uma caminha de coentrada aqui assim por baixo damos-lhe mais uma ervinha até assim por cima e agora limpamos o nosso prato todo aiá assim ai chefe ai chefão da vida ai chefão do coração eu já vos digo chefão ou não mas aqui o jantar está servido hoje em modo saudável com tudo de bom a pensar nos santos populares há que utilizar e abusar das nossas verbas aromáticas em diferentes momentos dos nossos preparados culinários num caldo aromático num refogado a meio da cozura e ainda no final da cozura e no empratamento as ervas aromáticas servem-se não só para decorar mas também para dar sabor e aroma aos nossos diferentes pratos e para dar melhores características do ponto de vista nutricional ajudando a reduzir o sal e a preservar todo o sabor e a termos muito mais anos de vida reduzindo assim também a probabilidade de existência de doenças tanto cardiovasculares como doenças muito ligadas às vezes à hipertensão arterial no fundo não há motivos e há todas as razões e mais algumas para fazer comida saudável sustentável e com boas ervas aromáticas da nossa vida a pensar nos nossos santos populares haja alegria haja satisfação haja riqueza e haja bons cozinhados na nossa cozinha é mesmo caso para dizer que hoje celebramos com os amigos hoje celebramos os nossos santos populares nas diferentes cidades de norte a sul do país com uma bela receita tão aromática tão portuguesa e tão viva uma receita das nossas aromáticas vivas um belo arroz de sardinha e pimento é bem gostoso dá para confortar a alma dá para ir para o bailarico a noite toda e dá acima de tudo para fazer a festa acontecer se alguém quiser e precisar de alguma erva aromática já sabe na loja online das nossas aromáticas vivas também pode ter um código de desconto promocional Bernardino 15 e há que fazer a magia acontecer comprem ervas aromáticas cuidem da vossa saúde da saúde da vossa família e acima de tudo sejam felizes bons cozinhados uma grande boa noite vão acompanhando toda a programação que existe aqui na página das aromáticas vivas com diretos com outros colegas com nutricionistas e acima de tudo vão acompanhando também as histórias e os poços no dia a dia um grande beijinho uma grande boa noite a todos boas festas bons santos populares e já sabem eu sou o chefão Bernardino neste direto das nossas aromáticas vivas é o direto mais saboroso de norte a sul do nosso país com um arroz de pimentos magnífico beijinhos uma boa noite boas cozinhadas se alguém se inspirar nesta ou noutras receitas identifique-me no instagram para eu saber o resultado das vossas receitas e identifique-me também as nossas aromáticas vivas beijinhos a todos uma boa noite e até à próxima adeus e bons cozinhados com ervinha adeus adeus Tchau.